E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um preset pra usar na voz no BandLab. Se você já usa esse aplicativo ou você usa o BandLab no navegador do seu computador pra gravar e mixar as suas músicas, esse preset pode fazer toda a diferença no seu som. Então faz o seguinte, já começa esse vídeo deixando um like e bora lá conhecer esse preset. Bom, acabei de abrir o BandLab aqui, tem um trechinho de voz nessa track pra gente poder testar esse preset. E eu já preciso avisar logo de cara, esse é um preset que você não vai usar pra fazer a mixagem da sua voz principal, mas é um ótimo preset pra você usar nas vozes que são detalhes ali na sua música. E quem faz beat também vai curtir bastante esse preset. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar colocando pra tocar essa gravação que eu tenho aqui, sem efeito, sem nada, só pra vocês ouvirem como que tá a gravação original. Bom, essa é a gravação original, não tem efeito, não tem nada, e agora sim a gente vai colocar esse preset pra testar e pra conhecer ele também. Pra colocar um preset em uma track do BandLab, você vai clicar nesse microfone que aparece do lado esquerdo da track que você quer colocar o preset, clica duas vezes em cima desse microfone e aqui na parte de baixo aparece FX e do lado tá nenhum. Isso significa que no meu preset ainda não tem nenhum efeito inserido. Mas eu vou clicar aqui e vou inserir esse preset que tá aparecendo aqui, High Pitch, é esse preset que eu quero na minha voz e que eu também vou compartilhar com vocês. Vou fechar aqui, vou voltar e vou colocar pra tocar agora a voz com esse preset. Depois a gente fala mais sobre ele. Bora ouvir agora como que vai ficar. Bom, esse é o preset que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. É um preset mais diferentão pra gente usar na voz, mas que fica super legal pra gente usar em alguns detalhes, em alguns momentos da nossa música. Isso pode fazer toda a diferença e tirar um pouco a nossa música da mesmice e trazer um ar de novidade pro nosso som. É sempre legal também pensar nos detalhes da sua música. Talvez você gravou um wowow na sua música e tá meio sem graça e aí você coloca esse preset e vai fazer toda a diferença. Mas bora lá conhecer esse preset e ver o que tem dentro dele. Mas antes aproveita, se você estiver curtindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal porque por aqui a gente sempre fala sobre o Band Lab. E se quiser, aproveita e me segue lá no Instagram também que por lá a gente continua o nosso papo sobre música. O link do meu Instagram eu deixo aqui na descrição. Bom, agora eu vou voltar aqui pro preset, vou clicar duas vezes no microfone, vou clicar aqui em FX e aqui na parte de baixo, onde tá o nome desse preset, eu clico nesse segundo ícone pra gente abrir ele e conseguir visualizar todos os efeitos que tem dentro do preset. Um preset nada mais é do que um pacotinho de efeitos. Dentro do preset, você pode colocar todos os efeitos que você quer usar naquela track que você inseriu o preset. Aqui no Band Lab você tem três opções. Você pode começar um preset do zero ou você pode usar um preset que já vem aqui no Band Lab. Ou a terceira opção, que é o que você vai fazer hoje aqui nesse vídeo, é usar um preset de um outro usuário do Band Lab. Eu vou compartilhar esse preset com você e você pode adicionar ele aí na sua conta e usar quando você quiser. Bom, mas bora lá pro preset. A gente começa aqui com um compressor, depois a gente vai pra um diesser, depois a gente passa pra um equalizador, depois um noise gate, depois um reverb, um pitch shift e uma distorção pra finalizar. Esse preset, ele é do Band Lab. Ah, Júlia, mas se é do Band Lab, você não precisava compartilhar com a gente. Calma, esse preset não vem aqui no aplicativo do Band Lab ou no Band Lab Web. Se você abrir agora o seu Band Lab, você não vai encontrar esse preset. Esse preset o Band Lab compartilhou com os usuários do aplicativo, mas ele não tá disponível aqui. O Band Lab compartilhou, acho que foi no Instagram, se eu não me engano. E o que eu fiz? Pra facilitar a vida de vocês, eu peguei todas as configurações, todos os efeitos, coloquei na mesma ordem, deixei os parâmetros iguaizinhos, o Band Lab fez e tô compartilhando esse preset pronto com vocês. Você não precisa ter esse trabalho que eu tive, você vai pegar o preset pronto pra usar. Ah, Júlia, e como que eu faço pra ter esse preset? É bem simples, aqui na descrição eu vou deixar o link desse preset, é só você clicar nesse link. Se você tiver no seu celular e tiver o aplicativo do Band Lab, você vai ser direcionado pro aplicativo. E lá você vai poder salvar esse preset. Você vai clicar no botão que vai aparecer na sua tela, adicionar a biblioteca. E se você tiver no computador, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ser direcionado pro site do Band Lab e vai aparecer uma caixinha também. E é só você clicar no botão adicionar a biblioteca. Pronto, você já vai ter esse preset lá na sua conta da próxima vez que você abrir um novo projeto. Ou você pode usar também nos seus projetos que já estão em andamento. Mas se você quer ser uma pessoa independente e quer aprender a criar os seus próprios presets no Band Lab, e eu vou além, quer aprender a fazer uma boa captação, uma boa edição, uma boa mixagem, uma boa masterização, faz o seguinte, aqui na descrição tá o link do meu curso, gravando no celular. Nesse curso você vai acompanhar a gravação de uma música do zero até a masterização. Então, você vai acompanhar todas essas etapas e eu vou te passar várias técnicas, várias sacadas e vários fundamentos pra você aprender a gravar o seu som em casa com qualidade, porque não dá pra ser dependente de preset. Você precisa aprender a fazer os seus próprios presets. E nesse curso eu vou te mostrar passo a passo como você vai fazer isso. O link do curso gravando no celular eu deixo aqui na descrição. E aproveita pra me contar aqui nos comentários o que você achou desse preset que é mais diferentão. Você curtiu? Vai adicionar esse preset aí pra você usar também? Me conta aqui nos comentários. Se você tá aprendendo a mexer no Band Lab agora ou já usa o aplicativo, mas ainda não domina o Band Lab, eu gravei um vídeo mostrando passo a passo como você pode gravar o seu som nesse aplicativo que é gratuito. Se você quiser aprender a gravar no Band Lab, eu vou deixar esse vídeo aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!